Obrigada, meu senhor, porque depois de hoje, que majestão, vai fazer infinitamente mais. Aleluia! Eita, glória! Quando o dor está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. O seu bem está cheio, é fácil ficar animado. Mais alto, mais alto, mais alto! É muito fácil amar, quando a gente é amado. Mas eu preciso aprender, e com deboa dança, vem a hora da dor, vem a desesperança. E com deboa dança, vem a ingratidão, vem o desamor. Mas até nessas horas, adora ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Se tudo está difícil, adora ao Senhor, dentro do sacrifício, cai a reino e louco. Se você for capaz de adorar, a trava vai passar. O louco vai nos céus, e as cadeias, também podem regrar. Mesmo na dor, já adorou, as filhas deram louco. A terra tremeu, a prisão se abriu, e as cadeias se enquebraram. A arma encantava, o rei se alegrava, o mal não resiste. A arma encantava, o rei se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu. A arma encantava, o rei se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu. Se tudo está difícil, adora ao Senhor, dentro do sacrifício, cai a reino e louco. Se você for capaz de adorar, a arma encantava, o rei se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu. A arma encantava, o rei se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu. O rei se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu. A arma encantava, o rei se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu. A arma encantava, o rei se abriu, e as cadeias se abriu, e as cadeias se abriu. Obrigado.